Fala seus cachorros, beleza? Eu sou o Edu. Eu sou o Pepe. Vai lá no WebFMet. Aqui, ó. Primeiro link da descrição. Só clicar, tá? Moça que gosta de um futebol, tá acabando o Brasileirão aí, ó. Última rodada, tem uns times desesperados. Time que já largou mão. É bom você dar uma apostada. Esse aí vai ter uma sapecada. Santos vai jogar com o Flamengo. Vai lá. Pala no Flamengo. Flamengão. É, pegou aí o Havaí e era barbada. Sim, né? Pois é, aí você pode fazer as combinadas, tá? Por exemplo, Premier League. Você sabe que o Liverpool, o Leicester e o meu citão, eles estão passando o carro na Premier League. Vai lá, faz uma combinada dos três, vamos ganhar. E pimba. E também, além disso, você pode fazer o seguinte. Você vai no canal do 188bet aqui no YouTube e vê lá como é que faz pra jogar. Se você tiver alguma dúvida, porque tem vários vídeos ensinando. Inclusive nossos ensinando como é que joga. É bem simples a plataforma, tá? Vai lá, você não vai se arrepender. E se você não tiver cartão de crédito, Eduardo, paga o boleto, manda lá pra eles. Cai na hora o dinheiro, tá? Não precisa ter cartão de crédito pra dar só chute. E 100% de bônus no primeiro depósito, tá? Muito bom. Tamo junto. Vamos lá, seleção dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro 2019, tá? Nas nossas opiniões, tá bom? Vamos adiantar aí que Flamengo aí vai dominar, né? Então, pra não ser... Tem muito o que fazer. Pra não fazer, a gente vai fazer 11. Mas, pô, ser 11 é ficar... A maioria é Flamengo, cara. Não tem como, velho. Não tem como. É, um campeonato foi... Pô, tá 20 pontos de diferença pro segundo, parça. É aqueles anos que o Barley... Sim. É bem na Alemanha. Esse ano também o Flamengo foi muito bem, mas os outros times foram uma bosta. Convenhamos, né? Casou. Casou do Flamengo, tá num ano especial. Sim. E os outros times, parecia que ninguém queria nada ainda. Corinthians, São Paulo e Inter, né? Disputando quem ficava fora de Libertadores, mesmo com toda essa força que fizeram, ainda foram. E o Parmeiro era a bagunça que tava também. Ainda foram pro Libertadores. Então, ou seja, foi um campeonato bem... Complicado. É, é atípico mesmo. E aí o Santos faz um ano de campeão, aí tem o Flamengo com 180 pontos lá em cima. Exatamente. Complicado. Dava pra ser campeão, já pensou? Eu tentei. Foi maluco que esse time do Santos aí também era pra ter caído. É, não ter caído. Um ano cai. É, um ano com certeza. Um ano cai, Eduardo. Vai cair jamais. Ele caiu, o último grano não cai. Vai. Vamos lá, ó. Seleção, a gente fez 23, tá? São as nossas opiniões. Pessoal, cadê o meu goleiro, não sei o quê? Pode discordar à vontade. Discorda numa boa. Não precisa ficar xingando nós pra você discorda. Não sei da onde você pensa. Deixa seus 11 aí. Tipo, se você quiser Flamengo é café com leite, põe seus 11 sem usar do Flamengo. É. Tá? Pode fazer a seleção do Flamengo versus a do Brasileirão. Poderia. Vamos lá, ó. Três goleiros. Os três não... Depois a gente faz o titular, tá? Thiago Volpi, do São Paulo. Sim. Tadeu, do Goiás. Tá mudando bastante o dado no primeiro turno, tá? O Tadeu, apesar de ter sido o goleiro que mais tomou gol no campeonato, ele se destacou, pra você ver. É bom mesmo, cara. É muito bom mesmo. Tem, eu acho que dá pra jogar num time aí, do Rio aí. Dá pra jogar nos três. Uns quatro até. Quem sabe é o Diego Alves, velho? Sim. E o outro goleiro é justamente o Diego Alves. Aí tem o Jordi. Sim. Pô, tem vários goleiros que se destacaram aí ao longo do campeonato, tá? O Felipe Alves no Fortaleza. Enfim. Tem vários, você pode achar o seu melhor. O próprio Douglas, que tá no nosso sessão do jogo. Mas os nossos três são, tá? Tadeu, Diego Alves e Thiago Volpi. Isso. Laterais direitos. Rafinha, com toda a certeza. Cara, ele nadou de braçada, depois que chegou. E o Nino Paraíba, do Bahia, que apesar de ter tido uma queda no segundo turno, ainda assim fez um campeonato muito bom. Um campeonato bacana. E é um jogador que já experiei. E o Fagner depois, ele foi pra seleção. Eu não botei o Apodeus, pelo simples fato que o Apodeus jogou de atacante no campeonato. Então? Meteu gole de centroavante no Corinthians. Foi. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Times, presta atenção no Apodeus, cara. Apodeus é bom mesmo. Quantos anos tem o Apodeus? 32. Não é criança mais. Mas esse time ali, ó. Opa. Dá. Que for pra compor elenco. Laterais e esquerdos. Felipe Luiz, que depois que chegou também, foi só o jogo do Bahia que foi mal. É do Bahia que ele tava com arranque de barco lá. Mas do resto... Mas é monstro. Inteligente. Arma um jogo como ninguém. Sim. Na latera. É um latera armador, cara. E o Jorge, que apesar de ter feito... Depois que o segundo turno veio, o Jorge foi muito mal. Piorou muito. Mas, cara, quem tá competindo é o Cortes. Diogo Barbosa, que é um horroroso. Fraco. Diogo Barbosa. O Reinaldo também, que caiu muito mais ainda que o Jorge. Então acabou ficando o Jorge, tá? Não é porque eu sou Santista, não. Porque eu nem tô gostando mais do... Então vamos pro Azaga aqui, que é a Azaga também. Show. Os dois do Mengão. Tem os dois do Flamengo, tá? Rodrigo Caio. E o Pablo Mari. Muito bem. E os outros dois são o Lucas Veríssimo do Santos. Foi. E o Bruno Alves do São Paulo. O São Paulo tem a melhor zaga. Melhor defesa. Até melhor que a do Flamengo. Até melhor que a do Flamengo. O São Paulo, eu acho que sofreu 29 gols até agora. A gente tá gravando antes da última rodada, tá? E o Bruno Alves foi o zagueiro que mais se destacou. Porque a boleda, ele oscilou demais. O Bruno Alves foi constrante. A bolenda. É. O meio campo é muito bom. Vamos por lá. Já tem o Gerson, que não tem o que fazer. Nossa, você vai por o Arão? Não, o Arão não tá. Vamos lá, meio campo complexo. O único do Flamengo, fora. É o único dos 11 que tá fora. Felipe Melo. Mas ele foi regular também. Felipe Melo que foi o melhor jogador do Palmeiras pra mim no Brasileirão, tá? Junto com o Dudu. O Dudu, todo mundo fala do Dudu, não sei o quê. Mas se não tem o Dudu no Palmeiras, parceiro, tá pior ainda, tá? Então lá, Felipe Melo. Matheus Henrique do Grêmio, Gerson do Flamengo, Carlos Sanches do Santos, Bruno Guimarães do Atlético Paranaense, Arrascaeta do Flamengo e Everton Ribeiro do Flamengo, tá? São sete meio campistas, justamente porque o Flamengo joga no 4-4-2, tá? Agora, a gente, pro ataque, vai ter lá Bruno Henrique, Gabigol. Isso aí é barbado, não tem o que falar. Os caras fizeram juntos 46 gols. É, não tem o que fazer. Eles chegaram no recorde que chegou, que era do Atlético Paranaense de 2004, que fez 46 também, só que num campeonato com muito mais rodado, tá? E aí tinha que completar um ataque aí, né Eduardo? Soteudo, do Santos. Muito bem, baixo. Chegou na zoeira, todo mundo olha lá. Eu mesmo zuei e falo, se bem que pra camisa dele do Santos, eu acho que ainda tá um pouco aonde. Pode ver se aonde. Pode ver se aonde. Mas é bom. É bom. É bom. Michael do Goiás. Fez um campeonato sensacional. Sim. Até tem uma história de vida legal, de recuperação. Sim. Vou fazer a história dele ainda. De drugs. Sim. Se recuperou legal. Drafts. Sim. E o Dudu do Palmeiras. Eu não botei o árbitro de cebolinha no segundo turno. Eu também achei que ele foi bom. Foi da Copa Mega. Ele jogou muito bem contra o Santos na Vila, que ele jogou demais. O Luan também jogou muito aquele jogo. Ele é muito bom, cara. Não vamos... É, não. A gente não tá desmerecendo aqui, pelo amor de Deus. É. Mas no conjunto da obra acabou sendo esses caras, tá? Mas são esses. Agora, o 11, o campinho, é Thiago Volpi. A gente vai tentar tirar o máximo que der do Flamengo pra não ficar só Flamengo, tá? Thiago Volpi. Que é uma posição que dá pra tirar o Diego Alves sem chorar muito. Sem chorar muito. Thiago Volpi no gol. Aí Rafinha na lateral direita. Não tem como. Lucas Veríssimo e Rodrigo Caio na zaga com Felipe Luiz lateral esquerdo. O Pablo Maia dá pra tirar sem morrer. Pois é. E aí no meio campo tem o Bruno Guimarães e o resto é o Flamengo. Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Não tem como, cara. Se chorar, morte as costas, Rabir. Morte as costas. Porque, ó, tudo bem. Eu acho o Carlos Sanches um ótimo jogador. Mas você tiraria o Everton Ribeiro pra botar o Carlos Sanches? Ou o Gerson pra botar o Carlos Sanches? Talvez o Gerson. Bem talvez. Mas o Gerson, pra mim, devia estar na seleção. Sim, eu acho que vai. Ah, jogou mal na final da Libertadores. Jogou mal na final da Libertadores. Mas o que ele fez no resto? O time inteiro jogou mal. O que ele fez no resto? Entendeu? Então vamos entender. Porque às vezes um cara joga mal no jogo, né? Ele vai pro Barcelona. Vamos ver. Enfim, essa é a nossa, a seleção do Futirinhas, tá? Do Eduardo e do Rafael. E a gente explicou bem as partes que a gente teve que tirar. O Diego Alves, se você quisesse pôr o time inteiro no Flamengo aqui, não ia ser nenhum injustiça. Porque nasou de braçada, é outro patamar. Não ia ser injustiça, nem você pôr os zoos do Flamengo. Aí os caras vão falar, mas você tá puxando o saco do Flamengo. Cara, não é puxar saco. Pega a realidade. Cara, abre o... Ó, 19 pontos de diferença no segundo, tá? É o turno do Cruzeiro de empate. É a maior campanha da história. É. Tá? Então, por favor, cara. Pra você ter ideia, só o ponto que o Flamengo fez depois que chegou o Jesus já seria suficiente pra ser campeão brasileiro. Você vê a situação. É muita diferença, tá? O Abel Braga ganha. Então por isso que a gente conseguiu tirar aqui o goleiro. Sim. Pra pôr o voo, porque não ia. Um zagueiro e um volante. É, porque senão, de resto, não tem como mesmo. É. Então, comenta aí essa opinião. Você pode discordar também. Pode achar que tem o seu time inteiro do Vasco. Você pode achar também. E o técnico tem que ser, né? Carilli, porra! Carilli! É, não. É o Jesus, né? Embora o São Paulo tenha feito um grande trabalho também. Você imagina o Carlinhos. O Jorge Jesus, o Mister, treina. É bonito demais. É bonito demais, mano. E se você discordar, você tá errado dessa vez, tá? Desculpa. É, desculpa. Dessa vez você tá errado. Faz o cocô, curta, comente, compartilhe. É importante demais. No Baita Canal a gente já gravou. Sim. O vídeo vai sair esta semana, eu prometo. Já tá gravado, já editado. Só postar no Baita Canal, tá? Por que os aflamenguistas me odeiam. Gordinho! Gordinho, FDP. Sim. Aconteceu. Eu tenho que aceitar aqui. É o registro, né, Rafael? A rejeição de Eduardo com a torcida do Mengão. O que aconteceu? Aconteceu! Tá em alta, você vai saber. É só 300 caras também. O que é isso? Perto de 40 milhões? 300 não é nada, Rafael. É nada. Teve a Ola lá no estádio. Juntou a torcida do River e do Flamengo lá. É Gordinho! Vinha! Ixi! Foi o show! Brasil e Argentina odeiam, Eduardo! É o Brasil inteiro e Argentina, uníssonos e um ótimo comum. Só não teve o Galhão porque ele tava de pau. É verdade. Aconteceu. Mas enfim, comenta aí, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto e... Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!